colocar o seu CPF de usuário, certo? E a sua senha. Aí você vai fazer o login. Clicou? Fez o login? Você vai ser redirecionado pra essa tela aqui, ó. Certo? Nessa tela aqui, presta atenção, vai estar marcado aqui em cima, ó, SCHC e aqui, ó, Declaração de Conformidade de Requerimento. A gente vai clicar nessa aqui, ó, Declaração de Conformidade de Requerimento. Clicou aqui, você já vai ser direcionado de novo pra essa tela aqui, certo? Nessa tela aqui, a gente vai fazer, vai clicar aqui, ó, Cadastrar Declaração. Olha quantos eu já tenho homologado aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é tudo homologado. Vamos lá. Cadastrar Declaração. Clicou, você já vai automaticamente passar pra essa tela aqui, ó. É bem facinho, só que tem pra prestar bastante atenção, certo? Caiu nessa tela aqui, ó, a gente vai vir aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, é no quinto aqui, ó, Importador do produto, Importador do produto para uso próprio. Importador do produto para uso próprio. Clicou aqui, certo? Solicitante. O que que você vai fazer aqui, ó? Você vai colocar o seu CPF. Deixa eu colocar o meu aqui, peraí. Colocar o seu nome. E vai filtrar o resultado. Então, quando você coloca o seu CPF aqui, você coloca o seu nome aqui, você vai clicar aqui em filtrar, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, vai aparecer seu nome, seu CPF, né, seu estado, São José dos Campos. Porque isso aqui já tá salvo lá na tela. Então, você vai clicar aqui, ó, na frente do seu nome, você vai clicar ali com o seu solicitante, né, e vai salvar isso aqui, ó. Certo? Salvou, automaticamente, você já vai vir para essa segunda tela aqui, ó, que é o fabricante. Aqui no fabricante, ó, nome do fabricante, ó, fabricante, certo? Nome do fabricante. Você vai colocar aqui, igualzinho que eu tô colocando aqui, ó, 6.500. Olha lá, ó, você colocou 6.500, vai aparecer os nomes embaixo, aí é só você dar um clique aqui, ó, vai aparecer isso aqui, ó. CZ DJI Technology CO.LT6500. Então, já vai aparecer isso aqui, que já é o fabricante. Aí a gente vai filtrar, já aqui embaixo, já apareceu aqui, ó, tá vendo, ó, o nome do fabricante da DJI, né, já apareceu até o país aqui, ó. Então, você vai clicar aqui, certo? E vai salvar. Vai aparecer para você, ó, você clicou aqui em salvar. Vai aparecer isso aqui, ó, né, que é o número de requerimento que eles vão mandar para você, para o seu e-mail, isso aqui. Mas, caso eles não mandar, salva, né, deixa eu copiar esse número aqui. Vamos lá, confirmou, você já vai cair aqui na tela do produto. Aqui no produto, a gente tem um modelo, certo? Esse modelo aqui, você pode encontrar Nas conformidades, né, no certificado de conformidade do seu drone. Você pode encontrar na caixa do seu drone, quando você compra, tá vendo, aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Ele vem exatamente aqui, ó. Então, vamos lá. Você pode encontrar, quando você liga o seu controle, você conecta o seu controle no seu drone, na telinha, na parte escrita sobre, você vai encontrar ali também. Então, vamos lá. Mas eu estou fazendo para o Mini 2, certo? Então, o modelo do Mini 2, é esse aqui, ó. MT-2PD. Esse aqui é o modelo, certo? Vou colocar entre aspas aqui. Drone. Para não perder. O nome comercial É o nome do seu drone. Então, é um DJI Mini 2. Um DJI Mini 2. E ele vem marcado aqui como... Deixa eu pegar meu óculos aqui. Ele vem marcado como... DJI Câmera Drone. Ele vem marcado como DJI Câmera Drone. DJI Câmera Drone. Feito isso aqui, tipo de produto. Ah não, a gente vai... A gente fez isso aqui. Aperta o maisinho aqui. Vai aparecer agora o do controle. Então, do controle, o córrego é diferente. No caso do controle, tanto nas costas do controle, quanto lá no aplicativo, vai aparecer isso aqui também, ó. Então, vamos lá. Ele é um... Rádio controle. Ele é um RC. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então, entre aspas aqui... Controle. Aparentes. Controle. C5. 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 Estava colocando errado aqui, ó. O comercial dele é um C5. O tipo de produto aqui, ó, ele é um transeptor de radiação restrita. Então, você vai vir aqui embaixo, ó, transeptor de radiação restrita. Vai clicar aqui, ó. Certo? Você colocou isso aqui, ó. Não pode esquecer. Transeptor de radiação restrita. Já vai aparecer automaticamente aqui, ó. Código 2. Vai aparecer aqui a descrição certinho. Mantenha o não aqui. Salvar. Agora, é muito importante isso aqui, ó. Frequência. A frequência, se você estiver fazendo para o Mini 2, você vai colocar a mesma coisa que eu vou colocar aqui, ó. 2,400. 2,400. 2,400. Não é. 2,4. 2,400. A. 2,2,48. 3,5. Essa é a frequência dele. Certo? Ele é 2,4. Na máxima, 0,25. 0,25. Aqui, você vai colocar só um tracinho. Moçar. Só um tracinho. Tecnologia. Essa aqui, ó. O, F, D, M. A modulação. Isso aqui também é importante. Modulação, você vai cobrir também o que está aqui, ó. B, B, P, S, K. Vérgula. Q, P, S, K. Vérgula. 16. Q, A, M. Vérgula, 64. Q, A, M. Certo? Você vai copiar exatamente isso aqui. E não sai do corpo dele aqui. É um tracinho também. Aí você vai colocar aqui, ó. Incluir. Certo? Incluiu. Vai aparecendo agora que é o TX. Aqui, ó. 5,725. 725. 5,850. Na potência. Na potência, você vai colocar 0,188. E aqui você vai manter a mesma coisa. Você vai colocar um tracinho aqui. No SAR, você vai colocar 0,33. O tipo de modulação, você vai copiar aqui. Tá vendo, ó. É a mesma do outro. Você vai copiar isso aqui. Só colar ali. No SAR do corpo aqui, é um tracinho. Você vai incluir isso aqui também. O que eu esqueci aqui. Ah, tecnologia aqui, ó. Tecnologia você tem que incluir também. Você fez isso. Tá vendo que já preencheu todos os campos aqui.